O que é isso, meu bem? Mas rapaz, tudo isso quer me arrumar uma calça, pô, pra me vestir? Só tem essa? Hã? Um caminhadinho do peste também Só tem... E que me arrume essa aí mesmo? Eu vou ficar nu, é A calça ou o short, como é que isso vai? Só tem essa calça? Não, quando chegar tu vestes a tua roupa, porra Vamo embora Aí galera, tão indo buscar a troca aqui, viu? Vou virar a câmera aqui pra vocês verem Bora, piloto de fuga Bora, pô Ó o joinha lá, ó E aí, joinha Só beleza? Vamo buscar o que a tropa, é? Vamo buscar uma tropa Pra nós dar uma montada no bicho? Vai montar de novo? Vou dar outra montadinha hoje de novo Bora botar aí pra montar nele hoje esse pulo aqui Tem coragem não, Igor? Não deu nada O montador do estado da Bahia chama zoinho aboiador Zoinho, zoinho é diferenciado Zoinho aboiador Vamo nasceu errado, viu? Foi Vamo nasceu doido Zoinho é o ovo, viu? Botou a cela no porro do brabo e montou, tu viu? Tu e zoinho, não foi? E trabalha perto pra riar aquele cavalo, viu? Eu ri todinho O começo é o fim Bora, pô Vamo lá, galera Vamo ali buscar os animais Fica com nós, fica com nós Fica gravando Vem, pô Eu botei ele na moto Bota devagar Bota devagar Devagar Abra as pernas, rapaz Segura Segura Ele caiu dentro do carro de Wesley Marra, porra Ei, marra ele zoinho pra ele não cair Ei, dá conta, vai Pera aí, porra É sério Caiu dentro do carro Não foi, não foi Zoinho? Olha esses trabalhos Pra essa desgraça Vai cair, vai me derrubar também Segura aqui, ó Zoinho, viu? Na hora que o parceiro cai Ô bicho, vocês inventam coisa E cai, é? Cai Cai como? Ele cai da moto, porra Ele caiu dentro do carro Ele caiu dentro do carro, Wesley Caiu, foi? Caiu, caiu E é Wesley Cai, cai, cai Aí Aí, ele tá falando, porra Aí Caiu Caiu Aí 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 Chega, diabo Eu não levo não Bota, vai Bota, vai Vai, vai, porra Desse jeito não vai não Liga a moto, porque ele não pode demorar parada não, viu? A gente prendeu um pouquinho a moto e caiu Zoinho Liga a moto, porque ele não pode demorar não, porra Liga a moto Aqui no pé, viu, porra Olha a partida eletrônica Pera aí, porra Tinha o pé, viu, porra Segura Vai, rapaz Vai Vai Segura, viu, porra Aí Rapaz, não é preservada com o pobre shampoo, né? Segura Vamos embora, galera Acompanha nós nesse vídeo aí Vai deixando o like Vai Daqui a pouquinho na rádio A gente fica agora que a toque Se bagarra, rapaz Cucu Chama por ti, vem O tempo vai mudar meu modo de agir Quando você me chamar eu não ouvir Tente entender a minha falta de audição Filho Filho Se algum momento tiver algo pra falar E por acaso minha voz não escutar É que eu perdi a resistência do pulmão Filho Se eu ficar remuncando contra o início Não se preocupe É o início da velhice E para isso não existe solução Filho querido Não precisa esquentar sua cabeça É normal que o ser humano se envelheça Contigo é certo que também vai ser assim Filho querido Eu cuidei de você até crescer Está chegando a minha vez de envelhecer Estou pedindo pra você cuidar de mim Aê mochão Vem com a gente Vem com a gente Vem com a gente Você está pensando o que meu povo? Que a gente só pega gado aqui de cavalo Montado a cavalo Ó o palo Aqui é de moto também Nós estamos procurando os animais aqui no meio do mato de moto É não Igor? É porque cabe ao vaqueiro As tarefas mais pesadas Tomar gada Trabalhar de sol a sol Enfrentando temporada Ainda aumenta a obrigação E correr com o patrão As festas de maquinhada Mesmo trabalhando duro Sendo novo é compensado É tratado como um santo Passa bem e é respeitado Amigos pra todo canto Mulheres pra todo lado Com casa, comida e cama Dinheiro, cavalo e fama Enquanto for bondigado Bora, bora! Hoje eu acho que não é mal não Aê galera, boiada aqui Boiadinha por aqui, ó Cadê ele? Por isso que está ali pra frente Os animais O que? Eu só não estou... Não me falar Parece que está vazio dentro Pode rapaz Lá embaixo Parece que eu só não estou vendo Estou ali? Olha lá, o animal não lá Não... É pô É não Desce aqui pô, ele diz que está pra cá Vai entrar na bagulha? Ela já está tentando rodar Não sei qual é a rodada d'água Cadê que ele não viu esse animal aqui? Ele viu o fogado? Caralho! No Ceará não Aqui mesmo E eu acredito Não, aqui Achei Agora eu vou matar a saudade dela Olha elas Está no... Está no... Está no... No tanto do morgulho Está na saudade das cordinhas, hein? Olha elas aí Olha elas aí Falta mais Aí vai ser meega de canhota Essa castanha Tequinha show! Estou aqui na hollywood Plateando Começou me encontrar os animais Olha só Vamos lá Vai cair o carneiro do cacete, né? Vai Vamos comerçado Olha aqui Olha a delas Olha a delas Está puxando Está puxando Está puxando Estou muito doido Bora subir aqui do álbum da montoia? Pai Você vai beber uma ônibus de barreira ali? Agora eu dou um brilhado aqui, eu trabalho nesse barco de Stockland aqui, que é o barco do Colombo Vou explicar o que eu falo ali agora, não pena aquelas pedras ali, mas não é um clipe, não é essa Vou avisar a galera aqui, espera a minha amiga aqui Por aí, mato, 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 mato Tu desce de moto em pé ou tu quer conter a moto nesse aí? Olha aí galera, para quem não sabe o que é um caldeirão, isso aí eu conheço por caldeirão Vou beber uma minha aqui, vem cá Caldeirão de pedra, a água aí da rua Aqui, quando eu era moleque, a gente estocava aqui Eu vou sentar aqui Era quatro trabalhadores, né rapaz? Quatro trabalhadores, na época o dia dos caras era vinte reais, na época era dinheiro, o meu era de cinco Cinco reais aqui na época Antes de eu começar a cantar mais tudo, né? Eu sei como era E aí eu dei um duro aqui E com a ajuda de pai e de mãe, fui logo, logo, comprei uma moto Nós fui buscar no barreiro Aí nós não andamos muito não Era aquela azulzinha? Hã? Era na 2002 Eu lembro A moto nós fomos buscar no barreiro, saí no gavião de cima para o capim grosso Tinha tanto medo do guarda me tomar, que foi a primeira que eu comprei, sabe para onde nós veio? Hã? Cortei meu fureiro para a capela Ixi! Fulei uma pista Tem medo, cara Saímos um vício para todas E vai dar um corteiro para São José Andemos mais do caminho que nós tínhamos andar Por aqui, na pista, com medo do guarda me tomar Com medo do relampo Com medo do relampo Só podia comprar aquela, puxa Puxa, puxa, puxa Se o guarda tomar, acabou o mundo É Você viu mais uma de nós? Só dois ali só Peraí os outros Deve estar aqui para cima não Opa, acho que o senhor está bebendo ovo Opa Aí galera, para quem lembra do primeiro DVD de Wesley Igor Foi nesse Lajedo Nesse Lajedo aqui foi gravada uma das músicas Não sei se foi mulher casada Parece que foi mesmo Nesse Lajedo aqui, ó Esse dito Lajedo Nosso amor era tão forte Que tornou-se a obsessão Já exameu e vi com ela Sorridente ao lado dela Na mais perfeita união Nosso amor foi uma história Convivemos desse drama Amando e querendo bem Ela sendo minha dama A mulher um tesão Me matava de paixão Era focosa na cama Olha os animais lá Fora Olha moçada, chegando aqui agora no corral Os animais deu trabalho demais Se não fossem as motos não tinha talhado não Ei, ei Aqui é assim É... Os cavalos para prender o gado E a motos para prender os cavalos Para prender os cavalos De tudo mais justo aqui, já viu? E deu certo, viu? Porque se não fossem as motos lá Tinha até voltado lá É... Já viu? De tudo mais justo, velho É... Solteiro Olha só Solteiro aí Estava com saudade da própria Estava, né? Estava Solteiro Solteiro O que está me dando aqui, velho? O que é saudade? Saudade de que, rapaz? Estava aqui tardinho mais Olha aqui Trabalho de apartar o gado Manda uma cavalgada, cantor Lívia, eu digo, bora Quando tinha, né? Rapaz Quando tinha É só encostar o caminhão aí, né? Saia a boca de tardezinha Tirar um lazer Acabou tudo Nem me fale, viu, bicho Aí a tropa Os animais dizem para tudo que está mexendo, né? Não tem uma cavalgada para reunir os amigos Para... Bater um papo Sentar debaixo de uma sombra Fica tudo bonita, Zói Tão sofrida É Mas começaram com meia hora Que porra é linda, viu Deus mesmo, hein? Hã? Que porra é linda, né? É Bota a cela lá, Zói Vai lá buscar Pega essa Pega essa O burro e... Bota pra cá A mula e o burro É lindo, pô Olha a caixa desse burro Olha galera O pordinho, ó Coisa linda Ae, morena Morena Vai ficar de preto, Zói Vai ficar de preto Vai ficar de preto O que vai pegar assim? Vai pegar a pampa de maria para mim Se eu acho que eu vou levar também amanhã Para usar para botar no calo Para botar no remédio Para botar até... Para ter se enxerta, né? Olha Qual é que perdeu o tempo, pordinho? Vai pegar Vai pegar Segura Não é moja não, né, Zói? É, rapaz Pedro Márcio diz que tem que... Tem que fazer o útero dela Diz que quando está com o útero sujo Quanto mais bota o cavalo, mais suja Mas é bonita, né? É Ele até me falou Deixa o dito que tu quiser, Zói Me fala que... Manda ele vir aqui, porra As semanas... Liga ele e mande ele Ele vem para botar no calo Mas eu vou botar aqui, né? Não, não adianta botar neles Quanto mais... Se tiver com o útero sujo Quanto mais bota, mais suja Não faz Que é perdida Porque essa aqui você vai tirar o fio bom, viu? Essa aqui sai boa Olha o potrinho, rapaz O potrinho é polido, né? É É É Égo na procedência boa, viu, bicho? Ninguém diz Nunca tirou um feio Até hoje Morena É Os burros, as mulas que ela pariu Os potras As potras Tudo Tudo é de luxo Eu nunca vi Uma matriz dessa, viu? Esse ali é um show Aquele podrinho ali, hein? Essa é uma matriz de verdade Não sabe fazer nada Não vi Vem na primeira Segunda Não vi Aqui trocou os patentes da frente de baixo É a primeira Aí vem esse Esse é a segunda E esse é a segunda E esse que tá quebrado aí Que é a segunda Caiu, né? Caiu, tá nascendo Segunda Esse aqui já é da segunda, né, pai? Já E esse é da frente? Esse aqui é o da primeira Os dois aqui, a primeira muda, né? Esses quatro aí caem primeiro É Aí depois vai cair esse aqui, tá mole? Pra fazer a segunda Compartilhar com esse Aí quando ela caiu os quatro últimos Sei não Olha, com dois e meio Com dois e meio Com dois anos e meio de idade Cai esses dois dentes Tira a mão Tira a mão da frente Cai esses dois dentes Ah Com dois e meio de idade Cai esses dois Com três Cai esse, esse 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 E esse É Quatro e meio Com quatro meses ela vai igualar Com quatro É De três Três e meio pra quatro Ela vai igualar Anos, quatro anos É Vai cair esses aqui, esses dois E esses dois Rapaz, é ciência da porra, hein? É É Você sabe que eu sou criador Não, você entende da matéria Isso aí, ó É É boa Esse é o da juntada nessa água aí, viu? E essa mula velha tem trinta e cinco anos aí, viu? É É a rainha da fazenda Ô, Igor, vamos batizar esse podinho? Vai Bora Bora batizar ele? Eu tenho um nome pra batizar ele Se você aprovar Chameguinho 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 Chameguinho, o nome do podrinho Chameguinho Quer tá Chameguinho Morena Chameguinho Pega o arido E meu bonzinho Oh Ei Morena Aê Chameguinho Chameguinho Oh Olá Chameguinho É que você cai no cordão Oh Aqui não Oh Ela não é mansa de arreio, não é essa? Morena? É Bota a foto Aí, varé Segura aqui O cara chegar aqui, ó E fazer assim, viu? Chameguinho Chameguinho Forte, chameguinho é forte A genética é forte, viu, galera? Aí só dá bom de vaquejada, viu? Pega ele e vai matar a boia Doinho, tu deixa de aventura, bota pelo menos um cabrinho Ele vai matar a boia, porra aí Aventura Aventura Só indo, doido Ô meu Deus do céu Põe aí Vou lançar pelo pé Vou lançar pelo pé, porra aí Olha lá Ei, perdi Quase Ô Pensa essa égua, Zó A competição foi boa Já tá bom, Zói Outro chameguinho Tá pegado, socorro Olha aí Tem força Tem força, Zói Tem força Tem força Olha aí Deixa eu pegar a tequinha aqui Cerca aí, Zói Tá beleza, hein? Tequinha Olha aí Oi, diabo Tequinha, chuva Fala de tamanho dessa, Zói Acho que aqui é boa, viu? É um beleza, pô Pegou o chameguinho, o chameguinho sai e te arrasta Tombo aí é grande Aí ninguém segura pelo pescoço, não Se for um sinal do leão não dá certo não O leão disse quando mostra o pé direito branco Aí não pega não Ih, essa porra é nossa, cabelo Mas não é de arreira não, não? Não, não Não, não Aê Aê Pega no medo da roça E o chameguinho Chega na estrela Abre aliá Ah Ou 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 Aê, técnico Ou Ou Boa! Obrigado por derrubar! Fala! Aê! 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 Oxi! Aê! 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 Segura também! Vou trabalhar com ela! Olha o pé! Aê! 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 Já um técnico! Aê! 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 Bora ver a data dessa? A data como é que tá? A primeira muda! A primeira muda! Não! Não! Vinha descarnando ainda! Essa porra é porra! Essa aqui galera! É uma ego que o Zói disse que não vai dar para derrubar boi! E... Por ela ser uma ego sem documento! Que eu tenho uma porra de um presente com um amigo meu de São Paulo! E eu quero fazer uma ego de boi para mim! Ela vai ser grossa! Vai! Vai! Quem tá botando corpo é ela viu! E genética a tendência? Tamanho não! Mas corpo? E genética? Tem! Tem um pai... O pai era puro de boi! Tem um pai que Zói botava o dedo da ficha e nós trazia! Aê! Foi o único que nós ganhou aqui o prêmio! O pai dela é a lenda! Mas não nasceu aqui na fazenda não! Nasceu aqui na fazenda não! Nasceu aqui em São Paulo! É paulista! Nasceu, se criou lá e o cara me deu de presente e mandou pra cá! Ela não sabe nem rinchar direito! Sabe não! É mesmo! Fala paulista! Fala paulista, sério! Por que não tem como ela rincha aquela? A gente não entende como é aquela rincha não! Tem como você botar pra rinchar aqui? Se apertar em algum lugar? Não! Não né? Rincha não! É bonitinha né? O rincha dela mesmo não entende o que é! Que é? Vou pegar a polícia! Segure! Aê! 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 Você é miudinho, agora quem bota a cor é ela. Aqui é igual ao pai, a cara do pai, não é a cara do pai, não é a cara de panela. A cara do pai é a cara do outro de panela, isso é de coragem. Olha essa cor, só faz com três anos de idade. É que tem dois anos de idade. Ela está descarnando. Está descarnando para cair os quatro dentro da perna. Dois perna. Tem uma arma de puta que eu vou botar a célula em casa. Não quero que faça o que é afim nos dias, não é? Quando eu vim, já vem, mano. Agora fica foda, fica foda, beleza? Ela fica, olha. Tem coragem que você agarrar no boi. Você já viu. Ela tem o gene do carralinho do pai. Você viu a hora que eu peguei? Vai lá para cá beber água, daqui a pouco nós vamos dar um banho nesse animal. Viu? Viu. Viu? Eu sou de gado, não sou? É. Ele saiu comigo, saiu comigo, saiu comigo, saiu comigo. Eu não vou deixar soltar, não. Eu vou nascer que nós bateu em pleno de ônibus, foi? Foi, foi. Mas ele deu uma arrastada boa. Mas eu toda a vida... Minha onda aí é só... É, né? É. Tá sério. Só quer ser menininho, né? Quando ele pega e bateu a capoeira, vai ter cinco céus. Só quer ser menininho, né? E aí... E aí...